Responde aí o nosso GC, a nossa produção, Gabriel Simões, de dinizismo ameaçado. Cara, vamos lá. O Diniz, cara, é o seguinte, a escalação do Fluminense ontem, ela é uma aberração. Ela é uma aberração. Por quê? Ela poderia não ser uma aberração, ela pode ser que ela dê certo em algum momento junto. Por exemplo, no ano passado, num bom momento do Fluminense, talvez se eles escalassem essa escalação, esse time, pode ser que desse certo. Agora, o cenário é o seguinte, o Fluminense perde de todo mundo, o Fluminense toma 20 finalizações pro Alianza Lima no Maracanã, pro Atlético Goianiense no Maracanã, todo mundo ataca o Fluminense, o Fluminense é disparado, o time mais exposto do campeonato. E aí, pra jogar um clássico contra o líder, eles calam o meio campo com Martinelli na zaga e o meio campo com Ganso, Renato Augusto, Gabriel Pires e Lima, com dois centroavantes na frente. Meu amigo, não tem chance de dar certo, cara. Isso não tem chance de dar certo. Parece, a impressão que dá, assim, a verdade é, o Fernando de Lis é um técnico limitado. Isso não tô falando que ele é um técnico ruim, ele é um técnico limitado, ele tem limitações, que é, se o estilo dele funcionar, ótimo, encanta, tudo bom. Quando começa a não funcionar, ele começa a dobrar a aposta, triplicar a aposta, quadruplicar a aposta e não sai disso. E ontem foi ele triplicando a aposta no estilo dele, num jogo que claramente pediu uma coisa diferente, porque, assim, desculpa, o futebol, às vezes, é simples. Eu não acho que o futebol é simples o tempo todo, não. E o Diniz, por exemplo, sabe muito mais de futebol do que eu e tem muito mais ferramentas do que eu pra falar de futebol. Só que, cara, às vezes o futebol não é uma... não é fisico-aquântica. O futebol é só futebol. Então, assim, você vai enfrentar o líder do campeonato, o seu time é o mais exposto do Brasil, hoje. Cara, o que você vai fazer? Pô, vamos dar uma segurada. Primeiro tempo, pelo menos. Vamos, porra, pegar ali, botar mais um volantezinho de marcação, vamos segurar um pouquinho, botar velocidade pra contra-ataque, vamos ficar vivo no primeiro tempo e ver o que acontece no segundo. Assim, é o básico do básico. Eu não tô falando nada... Eu não tô sendo genial aqui, não. Eu só tô falando o básico, pô. E ele não, cara. Ele pega o básico e ele acha que o futebol... Olhar pro futebol de maneira simples é não saber de futebol. E ele quer sempre inventar de novo a roda pra fazer coisas que, às vezes, só pedem uma coisa simples pra ser feita. E deu no que deu, assim. Foi 1x0 no finalzinho, mas era pra ter sido 4x0 pro primeiro tempo. Até porque, beleza, é clássico e tal. Tem, já diria o poeta, clássico é clássico e vice-versa. Só que, pô, é o lanterna contra o líder, querendo ou não, né? Não, e acho que tem um componente aí que é... Tudo isso que o Simões falou, ele é gravado por quê? Porque a base do estilo de jogo, que foi bem sucedido no ano passado, deu muito certo. O Fluminense ganhou o Campeonato Carioca em cima do Flamengo e ganhou só o maior torneio que a gente tem nesta região, que é a Libertadores. Esse estilo, ele foi ferido mortalmente, podemos dizer assim, quando o Nino foi vendido e a reposição ao que o Nino fazia, a gente supõe que vai vir agora, com a chegada do Thiago Silva a partir de 10 de julho, e acabou de morrer quando o André se machucou. E o tio do Misericórdia foi o Arias agora, né? É, exatamente. Mas quando o André se machuca, ali o Diniz deveria ter falado, cara, pra eu continuar jogando assim, eu não tenho mais o Nino, e o André se machucou. Ali ele deveria ter falado, beleza, vou precisar ajustes, vou precisar modificar, vou precisar fazer ajustes. Até alguém fez uma pergunta sobre isso no último jogo, acho que contra o Cruzeiro, não sei, ou no jogo anterior, e o Diniz não gostou dizendo, você quer que eu mude? Toda hora você pergunta pra mudar. Gente, não é mudar. Não é mudar no sentido de falar, eu vou deixar de acreditar nas coisas que eu acredito. Não, acho que mudar não era nem a palavra, eu acho que era ajuste. Ajuste. Eu acompanho muito esporte americano, que são série de 7 jogos, perfeito? Os times se enfrentam até 7 vezes, né? É melhor de 7. Pra você passar, ou pra ser campeão, você tem que ganhar 4. Numa série de 7 jogos, você faz ajustes o tempo todo. Às vezes você tomou uma porrada no jogo 2, aí você vem no jogo 3, você tira o teu pivô. Quer dizer que você não acredita mais no seu pivô? Não. É que pro jogo seguinte, você precisou de um ajuste. E o Diniz precisa fazer ajustes. E parece que ele não quer fazer ajustes. Ouvesse como o Guardiola fez, né? Com o posicionamento do Stones. Perfeito. Foi a solução que ele achou. É, né? Mas ele fez, pô. Do pós-copa, né? Do pós-copa do Catar pra lá, ele mudou o time, porque o time não tava funcionando. Ele deixou de acreditar nas coisas? Não. É só isso. Parece que ele não quer fazer ajustes. Ah, mas ele fez. Ele tirou o lateral, colocou o atacante, tirou os agributos do volante. Não, mas é que não, não. Porque aí tá tudo dentro do mesmo DNA, o que eu tô falando. Isso aí é dobrar a aposta, não tem que já acreditar. É, é. Tem uma teoria que dizem que eu nem sei se funciona ou não, porque eu não conheço da matéria. Mas tem uma teoria que diz que quando você vai jogar roleta num cassino, você vai num cruzeiro, ou vai em algum país que o cassino é liberado, aí você senta lá pra jogar roleta e dizem assim. Cara, é impossível você perder. Faz o seguinte, joga preto ou vermelho e bota lá 10. Perdeu, bota 20. Perdeu, bota 40. Perdeu, bota 80. Dizem que isso é uma estratégia que em algum momento vai dar a cor que você tá falando e você vai recuperar tudo. Só que isso pode ser que continue dando 10 cores seguidas e você se estrepar. Parece que é o que o Diniz tá fazendo. Parece que é o que ele tá fazendo, ele tá falando, é do meu jeito e eu vou, ah, mas não vai, e aí chega uma hora que... E essa roleta... Eu não quero que ele deixe de acreditar, é só ajuste, cara. Você precisa de ajuste. E aí essa roleta do Diniz, o Joana? Lá ele. Pois é, eu acho que assim, a gente já tá o quê? Há mais de dois meses falando a mesma coisa sobre o Fluminense? Ah, pelo menos. Que tem muita posse, que não finaliza, que o adversário consegue muitas vezes explorar a linha alta, que não consegue fazer bem as transições defensivas. Então, assim, é mais do mesmo e eu não sei até quando essa gordura que o Diniz tem de estar no comando por ter feito o que ele fez na temporada passada, ter vencido a Libertadores, vai segurar o Diniz no cargo. Porque a gente não vê nenhuma mudança e se continuar assim, não vai melhorar. Porque já tá há tanto tempo dando errado, não tem chance nenhuma, é o que o Vésio falou da roleta. Você continuar, esperar um resultado novo, fazendo a mesma coisa que você tem feito e dando errado. E mais que isso, assim, às vezes dá a impressão, cara, que o Diniz, ele se preocupa mais com as convicções dele do que com o clube que ele tá, cara. O Fluminense tá na lanterna, gente. Cara, tem um dado que o Gabriel Amaral, que cobre o Fluminense... Já tá naquela pegada de se vencer a próxima, ele não sai. Já tá nessa pegada, né? Tem um dado que o Gabriel Amaral, que cobre o Fluminense, ele trouxe que eu fiquei assustado. De 2006 pra cá, desde que... Não sai por causa do saldo, né? Desde que o Campeonato Brasileiro tem 20 clubes, de 2006 pra cá, só 10 times tiveram o igual ou pior que o Fluminense. Desde 2006. Oito caíram, os dois que se salvaram, salvaram na última rodada. Então, assim, tem material pra sair? Com 11 jogos, né? Com 11 jogos. Com 11 jogos. Então, assim, tem material pra sair? Tem. Ainda tá só a três pontos? Tá só a três pontos. Só que, cara, o dado tá aí. O Fluminense pode ser o fora da curva total, mas, assim, já começa a preocupar mesmo. Vocês me trouxeram aqui vários argumentos e tal, enfim, explicações também. Me leva a crer que o melhor caminho, de fato, é a divisão do vizinho. Hoje eu acho. É. Hoje eu acho. Eu também acho. Eu acho não porque eu não acho que ele poderia ter capacidade como técnico de tirar do buraco. Eu acho que ele tá mais preocupado em provar pra todo mundo, de novo, que o estilo dele... Tudo bem, o estilo dele é bom. Ninguém tá questionando isso. É meio assim, indo pro MMA, o jiu-jitsu ficou... Virou o jiu-jitsu, o jiu-jitsu brasileiro, o jiu-jitsu, virou o jiu-jitsu porque provou no MMA, contra diferentes estilos, que ele é o melhor, lá no começo. Só que aí, todo mundo aprendeu o jiu-jitsu também. E, cara, hoje pra você lutar o MMA, você precisa lutar o jiu-jitsu e mais outras coisas. E o Diniz, eu acho que nesse próximo passo da carreira dele, que ele já mostrou que o estilo dele é bom, ele precisa aprender outras coisas e oferecer outras coisas. A sensação que eu tenho, eu não posso cravar isso, mas a sensação que eu tenho é que ele não quer. Ele fala, eu não quero aprender kickboxing, eu quero só lutar jiu-jitsu. Tá bom. Os outros lutam jiu-jitsu e kickboxing. Não ganho você. Gostei da logia, eu gostei, viu? Parabéns, ô Simões. Obrigado. Esse é o caminho, né, Alves, pra você também? É, acho que é isso, é assim, é o que eu tô falando, por isso que eu usei a palavra ajustes, né? Não precisa mudar nada, o Diniz não precisa mudar. Ele precisa, talvez, nesse momento em que ele não tem o André, que ele ainda não tem um zagueiro com capacidade de fazer uma saída de bola segura e criativa de trás, que ele não tem o Áries, Simões lembrou, né? O Fluminense também, gente, quando a gente diz que o Flamengo tá muito prejudicado pela Copa América, o Fluminense também, que ele perde o que era o melhor jogador do time. Inclusive, que compensava vários problemas. E a gente fala do lesão do André, mas o planejamento era o André estar na Copa América. Exatamente. O normal era esse. É, talvez. Ou vendido, né? Ou vendido. Ou vendido. Então, assim, porque se imaginava que depois do Mundial... O Fluminense projeta 100 milhões de reais em vendas. É, então assim, esse é um ponto. E por isso que eu tô falando a palavra ajustes, né? E acho que os ajustes não estão acontecendo, não estão acontecendo. E aí você vê um meio campo pesado. Eu não tô nem falando por causa da idade que acho que o Fluminense do ano passado mostrou porque a idade não quer dizer porra nenhuma. Não quer dizer nada. É um meio campo pesado. Um meio campo, né? Assim... Dois centroavantes. Dois centroavantes. Sem tanto poder de pegada. É... Acho que é uma coisa complicada.